O diabo percebeu que ninguém mais lhe dou a trava Vamos no chão do Justin Bieber Justin Bieber, mano Cala de boca, diabo Então, o diabo resolveu criar uma igreja Igreja do diabo, igreja do diabo Resolveu pegar alguns fiéis da igreja de Deus e reverter para sua igreja E aí galera, de que igreja vocês são? Nossa, é da de Deus, tá ligado, mano? Só na humildade aqui, velho Então bora, galera, bora se juntar a mim aqui Deixa, mano, o bagulho aqui tá ligado Deus, percebeu que não tinha um IFL Deus da fuck Até os bons tem um lado mau Foi assim que tudo voltou ao normal Amém Muito obrigado, você é realmente Deus Perdoe-me por ter desconfiado de você E aí Música Música